E aí, galera do YouTube! Beleza? Tranquilo? Carneiro Nara novamente aqui, com um detonado, um guia de conquista diferente desse jogo aí Que a produtora acabou fornecendo para o canal, pra tá fazendo aqui pra vocês uma breve gameplay E também caçar a conquista desse jogo aqui Esse jogo eu não estudei as conquistas ainda, eu não sei se é aquele tipo de jogo quase impossível Deixa eu mexer aqui na câmera aqui pra vocês, ter uma melhor visão Pessoal, eu vou dar uma analisada, vamos ver, dar uma olhada no options aqui Bem, tá tudo tranquilo aqui, sem novidade Só explicar pra vocês, esse jogo aqui, pessoal É um jogo de navinha, você sendo da América do Norte, você vai lutar contra os nazistas, tá? Da América do Norte? Enfim, você vai lutar contra os nazistas E... É um jogo de navinha Tem missão secundária Tem algumas missões diferentes Não é bem só um jogo de navinha, ir lá, atirar, acabar com o chefe e pronto É um jogo um pouco diferente Tá bom, pessoal? Então vamos dar início aqui no Aces of the Luft Nome meio alemão Então vamos lá, pessoal Tô jogando pela primeira vez aqui, tá? Só dei uma breve pesquisada no jogo E de agora em diante, eu vou fazer um pouco de estilo diferente Eu vou continuar fazendo o estilo de conquista que eu venho fazendo, que é guia rápido Eu vou lá, falo sobre a conquista, explico pra vocês como é que faz e pronto Como vai ter alguns jogos, que eu vou fazer com facecam E a gente vai atrás da conquista em si, tá? Vamos selecionar aqui, aqui é a DLC Esse jogo, se não me engano, é 1205 Vamos jogar no normal, né? Pra gente conseguir fazer algumas conquistas fáceis A primeira conquista que a gente vai correr atrás nesse game aqui, pessoal Qual que é? É a conquista de você passar qualquer fase que seja Sem que nenhum do seu esquadrão venha a morrer, a falecer, tá? Então vamos lá, vamos tentar fazer essa conquista As demais conquistas Simplesmente é acumulativa Matar tantos inimigos Matar tantos inimigos com certo tipo de arma, com bomba Entendeu? Se não me falha a memória, tem uma conquista aí de matar 10 mil navinhas Inimigos, né? A gente vai dar uma olhada aqui agora Nesse low age super demorado Eu tava vendo o pessoal jogando Um jogo interessante até Vamos dar uma olhada aqui agora Fazer assim esses Esses primeiros momentos aqui Junto com o carneiro nessa gameplay Estados Unidos, é isso, Estados Unidos Acertei 12 horas depois do contato Tranquilo, ó Você Você tem um personagem principal E os outros O pessoal do esquadrão vem junto, tá vendo? Aqui sem novidade Segura o botão E cada caixa dessa você ganha um pour up Vou até mostrar aqui pra vocês Ainda não tem a opção de dar uma olhada nas conquistas Mas a gente pode ver aqui nas conquistas Vamos dar uma olhada nas conquistas Eu acertei É 1205 com DLC Aí tem essas conquistas Perca todas as suas vidas 62 pessoas já 62% dos jogadores desbloquearam isso Aí mate 10 mil Consiga o level 30 Mate 70 aircraft com habilidade ativa Bem A missão que nós iremos Ir atrás Sobreviva a um level Sem perder ninguém Vai ser essa daqui, tá pessoal? De 15G Vamos ver se a gente vai conseguir pegar ela Então bora lá Essa vai ser a conquista do momento Tá pessoal? Que tranquilo É um jogo de navinha interessante Que ele tem tipo algumas missões Opa, quase Atrás de nós Behind us Behind us Atrás de nós Então tem que ficar esperto Tem que vir o inimigo Por detrás Opa, calma Olha lá também Tem umas conquistas Pessoal De Opa Só não posso perder Ninguém Quase Você viu ali? Opa, malandro Tá doido? Não tem bomba ainda É muito de tiro Tô perdendo sangue Tá vendo a minha barra ali? O jogo de navinha É que tem sangue Tem saúde Malandrovsk É tipo um tutorial Não é Derrubou todo mundo Não fiz nada Não fiz nada Não fiz nada Isso aí deve ser só uma apresentação do jogo Handy Games Muito obrigado Handy Games Por ter fornecido o jogo aí Pra nós O código do jogo Ace of the Luftwaffe Não sei se a pronúncia correta, tá? Mas vamos lá Vamos lá Beleza, pessoal? Pessoal Desculpa interromper aí O vídeo de vocês Mas antes de continuar o vídeo Eu quero informar pra vocês Que eu tive um problema no áudio Ficou fazendo um barulho Eu tive que reduzir um pouco O volume do microfone, tá? Ficou um barulho Intermitente No fone Eu vou ter que trocar esse fone aqui Não precisa aumentar o volume do vídeo Que vai retornar o volume normal Tá bom? Vai ter alguns trechos Que isso vai acontecer Infelizmente eu vou ter que abaixar O volume do vídeo Obrigado Curtam o vídeo Valeu Minutos aqui Geralmente as minhas game play Minhas breve game play É de 15 a 30 minutos Primeiro level Level 1 O que nós temos aqui? Vamos dar uma breve estudada Beleza Tranquilo O volume setup Skill Aqui nós temos pontos de habilidade Aqui é um personagem Outro personagem Eu posso mesclar Mesclar os personagens Aqui é o meu personagem O galãzão Doerinho Especialista em armamento Bomba no céu É difícil controlar isso aqui Hum Tal O que que eu Opa, essa aqui deve ser a mocinha dos De health Repara e tal Intervalo Repara Demagem que foi feita nos aviões Aquele diamante verde Seria os skills Nossos perks Vamos falar assim Que nós temos pra utilizar E do lado ali O quanto eu preciso Pra subir Essa habilidade Adiciona a aura Aqui Repara Que foi Então vou pôr isso aqui Que o mais importante No início de qualquer jogo Penso eu Tá pessoal É sempre a restauração de sangue Ok Restauração de sangue Isso é importante Então vou colocar isso aqui Já vai gastar logo dois Não Eu não pesquisei Eu não pesquisei pessoal Tá Eu tô Eu tô indo por conta própria E vou colocar Bom São visíveis os inimigos Essa aqui Não dá Por que não dá É porque precisa de duas Esse aqui é o meu personagem Né Um creme Depois Vou pôr isso aqui Peraí Munição a mais Pronto Então qual que eu ativei Aqui pessoal Sem pesquisar Na loucura mesmo Ativei essa De ter mais munições E no terceiro personagem Eu ativei esse De restaurar sangue Beleza Eyecraft Que que é isso Eyecraft Qualidade Né Aqui é pra mim Ah Entendi Aqui eu consigo variar P1 Que tipo de O que que eu quero aumentar No meu personagem Eu coloquei essa De velocidade Tá vendo Olha o símbolo Que tá lá em cima É um ponteirozinho E um raio E o outro NPC Eu vou colocar aqui Opa Peraí Ah Eu tenho que selecionar Aqui o personagem Então vou pôr ele aqui É isso Velocidade pra mim O azul P1 Tá certo Join King Critical Hit Melissa Murray Sangue E Steve Davis Menos colisão Beleza Então já Já tô enchendo o saco De vocês Aqui ó Conquistas Isso é importante Tá pessoal Isso aqui é o primeiro vídeo A gente vai passar Algumas fases Ou pegar Essa conquista Que eu falei Pegar essa conquista Que eu falei De Passar um level Sem que ninguém morra É isso aí Vamos ver aqui A primeira conquista Um forget Tipo a música Do Metallica Pega todas as suas vidas Ou morrer Abata O mais possível 10 mil Levante o level Do seu esquadrão Até o level 30 Defende o inimigo Complete Side quest 20 side quest Aqui ó Dream Team Time dos sonhos A última opção Sobrevive Sobrevive um level Sem perder Nenhum membro Do seu esquadrão Essa conquista Desse vídeo aqui Que eu vou fazer Junto com vocês Tá bom Então vamos lá Vamos passar o primeiro level No normal E vamos tentar Pegar essa conquista Aqui Vamos aqui Para o primeiro level Sobreviva E tem a side mission Que seria uma side quest Vamos ver o que é a side quest Tem um hard skill point Que é esses skills aqui Para subir nosso level Tá meio bagunçado pessoal Porque é a primeira vez Que eu tô jogando o jogo Tá Tô apresentando o jogo Para vocês Depois eu vou dar uma pesquisada Para ver se este jogo É um jogo complicado De obter o 1000G Então bora lá Vamos tentar aqui Vamos ver o que Mas vamos conseguir Só lembrando pessoal Não se esqueça de inscrever no canal Dar uma força aqui Para o canal A gente sempre está postando vídeos De conquista De gameplays Tá De vez em quando Eu faço live também E eu vou ter que voltar Com o Skyrim Faz tempo que eu não faço Skyrim Semana passada Eu dei um tempo Teve uma Feriado promulgado Por isso que eu não Coloquei vídeo Doze minutos aqui Já sem jogar Enchendo o saco de vocês Então vamos lá Vamos fazer a primeira Conquista aqui Que é importante Cara contente Steve Davis Steve Davis Não faça isso direto Ele vai bater Johnny King Cowboy Mocinha Melissa Morrow Steve, John, Melissa Steve, John, Melissa Stop E Mark Taylor Somos nós Beleza O cara da cara fechada Né? Nosso chefão E nós sempre somos Sempre somos o bonitão O bonitão Será que eu consigo cortar isso aí? Pular Aperte o B Vamos pular Não, não Vamos deixar Vamos Vamos deixar Veio a ceninha Conhecer o jogo Ô, tiro É malandro O cara já tirou, velho Estamos sobre ataque Então vamos lá Vamos lutar Vamos lutar Luminho bonitinho Navinha legal Controla Os quatro jogadores Eu peguei velocidade Tranquilamente Side Mission Tá explicando ali, ó A duração do level Ah, ali, ó É o quanto do level já foi, ó A gente tá conhecendo o jogo A caixinha Power Ups Aquilo que eu te falei no começo Se você coletar aí os Power Ups, né? Beleza Tranquilo Só não entendi aquele 100% ali O que que seria aquele 100%? Tem as medalhas Ainda não sei pra que servem as medalhas Dá um Power Up aqui Pegar as medalhas Tranquilamente Pessoal, deixe nos comentários aí Se vocês estão gostando desse jogo Depois eu vou dar uma analisada Pra ver quanto tá esse jogo aí Na live Para nós Pois eu também vou pesquisar Em qual Em quais plataformas tem esse jogo Atrás de nós, cara Quase perdi o meu Meu amigo ali, cara Tem que ficar esperto Com o que eles falam Tem uma conquista de morrer As quatro vidas Daria pra gente fazer Essa conquista também Mas a conquista que nós Fechamos aqui na gameplay Seria a conquista de Passar uma fase Sem perder Nenhum membro Do esquadrão 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 level Collect as medalhas Para subir de level Ah, as medalhas são Pra subir o level Do esquadrão Entendi Aí nisso nós ganhamos Coint Ganhamos dinheiro Vamos falar assim, né Moedas E essas moedas A gente usa pra ficar mais forte Tem até um carinha ali Mostrando o músculo Beleza 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 Vamos lá Vamos lá Vamos lá Pegar mais aqui um power up E tem um detalhe, pessoal Deixa eu até mostrar pra vocês aqui Aproveitar Conquista acumulativas Por enquanto nada Por que nada? Será que só conta? Ah Deve contar só depois que eu passo De level Beleza Beleza Então bora lá Vamos ver se é isso mesmo, carneiro Vamos ver se você tá certo Ou se você tá errado Eu gostaria de O sangue dos meus amigos Tá mostrando ali embaixo Tá vendo? Eu não sei se tem algo do tipo Agora é fogo Ixi Eu estou mudando Desculpe Eu estou doente novamente Estou com dor novamente Ixi Tá acontecendo hein Será que isso daí Que é a side quest? Vamos ver Mova-se devagar Se eu me mover rápido Eu acho que Malandro Opa Ah Eu estou me movendo rápido Eu estou perdendo sangue Então tem que mover Devagar Não posso perder nenhum Do meus esquadrão Eu acho que até completar A barra de sangue É isso mesmo Vai Volta 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 Tá quase Tá quase Tá quase Beleza Aê Deixei de ficar doente Tranquilo Ah Você viu ali Pessoal Um detalhe ali É Aquele perk Que eu coloquei Lá da Melissa Se não me falo a memória Se o nome dela Subiu tipo Um desenho De uma chave De boca Assim Quer dizer que Voltou o sangue Do carinha lá embaixo Percebeu? Eu não pesquisei Mas é muito importante Isso nos jogos De RPG Enfim Os jogos Sempre No começo de tudo Sempre coloque Perks De voltar o sangue Tá Então foi muito importante Isso aí Tô perdendo ninguém Por enquanto Isso é muito bom Olha lá Olha lá Girou Ah malandro De novo a chavinha Subiu ali E voltou o sangue Do nosso amigo Da Amelie Da Quem é que Quem é que fica ali embaixo? Depois eu vou ver direitinho Tem muito inimigo Tá muito inimigo aqui Ficando maluco Olha lá Você viu? Agora o carinha da esquerda Ele faz um barulhinho De chave catracada Malandro Não Posso morrer não Posso morrer não Senão vai perder a conquista Meu velho Aqui é a conquista Aqui na gameplay Ao vivo Junto com o carneiro Ao vivo não né Mas ao mesmo tempo aí Dificilmente vocês veem eu Realmente jogando Para pegar a conquista Esse vai ser um estilo novo Aqui do canal Eu realmente Corro atrás da conquista Junto com vocês aqui Fazendo uma gameplay Opa Side mission Concluída Beleza Passamos Passamos de fase Meu amigo Eu acho que a conquista Vai subir com sucesso Vamos lá ver Esse jogo de navio eu gostei Acho que eu vou até o final com ele Eu percebi que são São cinco estágios E tem seus subestágios Grafiquinho legal Bonitinho Passamos Vai subir a conquista Level terminado Olha a nossa conquista aí Aê Que malandro Muito bom Carneiro Muito bom É isso aí Fizemos a conquista aí Time dos sonhos Então fizemos jus aí Ao nosso vídeo A nossa primeira gameplay Estamos a 20 minutos aí Eu fiz bastante score 83 medalhas Dificuldade de bônus 25 Side mission 100% Subimos de level Level 2 E ganhamos aí Um diamante Vamos chamar assim Beleza Beleza Fizemos uma conquista aí Não Próximo level não Não era isso que era pra mim fazer Eu ia mexer lá nos skills Pra ver outro skill Pra gente começar a entender o jogo aí E eu vou tentar fazer gameplay Até o final com vocês Aí pessoal Vocês me avisam Se tá legal esse estilo De fazer gameplay Junto com vocês Pra pegar a conquista Ou é melhor Eu continuar fazendo O que eu sempre fazia Que era a conquista rápida Eu vou lá Explico 3 minutos de vídeo Finalizo E você já pega a conquista Né Vamos ver o que é legal Tem gente que gosta de assistir De ver passo a passo E tem alguns que não Acha legal isso Vou cancelar a fase aqui agora Estamos a 20 minutos O ideal é que não Essas gameplays Não Não se estenda muito Então ganhei uma medalha ali De normal Penso ser isso Então ali ó Survivor missão Fizemos E eu não peguei O Conto A habilidade escondida Será que eu tenho que jogar de novo? Beleza Vamos aqui no skill Vamos dar uma olhada Ative a habilidade De jogar Bombas Quantos pontos é? Eu tenho um ponto E esse ponto Pede dois Esse aqui Esse aqui foi muito bom Repara na imagem Aircraft Aqui é um ponto Velocidade Vamos colocar velocidade Nesse cara? Vamos colocar velocidade Beleza O mais importante É o perk Que repara os sangues Isso aqui é muito importante Se não fosse por causa dele A gente não teria pego Aquela conquista Tranquilo Vamos dar uma olhada Nas conquistas Como está agora Aí ó 10% Defenda 20 diferentes tipos De inimigo Beleza Consigo A gente está com 6% Já Faça 25 missões Extras Aí já fizemos 5% Como eu estou falando Esse jogo aqui é um jogo Acumulativo Pela porcentagem Eu vejo Eu vejo como é um jogo difícil Eu vejo que a maioria das pessoas Estão conseguindo Né Aqui 30% Isso aqui é mais difícil Tem muitos dos levels Em Axe Companhia Não sei o que é Axe Companhia Defendem inimigos Na dificuldade possível Bem Depois eu vou dar uma pesquisada Beleza pessoal Então tranquilo A gente passamos aqui A primeira fase E pregamos a primeira conquista Que é Dream Team Ok pessoal Então Pessoal Eu vejo vocês no próximo vídeo Onde eu vou fazer o segundo level Quem sabe eu pego direto aí No próximo vídeo Até terminar O segundo level Quem sabe Creio que o segundo level aí Seria o boss Ok Vou tentar fazer vídeo pequenos De 15 a 30 minutos Beleza pessoal Então acabei de mostrar o jogo Para vocês Agradeço novamente A produtora Por ter fornecido o jogo Para o canal Beleza pessoal Então muito obrigado Valeu Fiz errado Estou ficando maluco Vamos lá Pera aí Pessoal Obrigado por assistir Não se esqueça de inscrever no canal Deixar o like E ativar o sininho Para receber os últimos vídeos Aí do canal E carneiro Pessoal Muito obrigado Um forte abraço Valeu Fui 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 Fui